oi salve rapaziada como é que vocês estão? beleza rapaziada eu tava aqui e disse eu vou procurar um ninho de papacapim falei sei lá acho que vi um papacapim cantando aqui eu disse provavelmente vai estar fazendo aqui nos cacau esses pés de cacau aí aí eu vim né rapaziada tava olhando um papacapim cantando aqui e vim olhando pra cá assim né quando eu dei de cara aqui rapaziada meu olho foi direto não sei se tá dando pra vocês virem a fêmea tá até no ninho olha a fêmea mansinha pô pô rapaz ia tirar uma fotinha dela olha ó coisa mais linda dessa fêmea rapaziada tem dois ovinhos filmar aqui pra três ovos rapaziada tira uma foto aí ó tem um curto rapaziada de coce aqui né a cobra não comer e olha mas é top hein rapaziada tem a gente cria aí com três ovos vamos ver que vai sair os três filhotes vamos ver se a gente cria aí aqui né vamos ver vamos ver vamos ver top rapaziada graças a Deus obrigado espero que vocês tenham gostado é o seu pai de cacau é uma coisa mais linda o que é agricultor rapaziada o preço que dá cacau hoje 15 quilos de cacau tá 750 reais pra gente né top demais rapaziada os mais lindos desse mundo agora vocês viram no vídeo anterior aí cravo da índia banana da terra tem uma baixada aqui tá quebrando todo mundo rapaziada mas assim mesmo né a gente não pode desistir vamos rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo a iaba que nunca viu cacau aí a gente aí que nunca viu não mais a galera aí uma coisa que é normal pra gente um bocado de gente não é né só o chocó uma dica pagou rapaziada eu fui